Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Lost Ark aqui no canal meus manos E esse vídeo aqui como vocês viram na thumb é um vídeo muito louco porque a gente tá com uma armadura bolada né Agora a gente não é mais aquele cara que anda com a roupinha pelada no game, uma roupinha que te mostra fraqueza Agora não, agora a gente tá bolado E manos, tem muita coisa pra falar pra vocês legal nesse vídeo aqui né Mas antes eu queria convidar você que tá começando, que quer jogar Lost Ark, que quer aprender alguma coisa sobre o game E acho que vai encontrar isso aqui nos vídeos do canal, a se inscrever porque dessa maneira você tá ajudando demais a gente aqui E você também não vai perder as novidades que a gente for lançando né Eu faço lives também na roxinha, mas conforme eu vou aprendendo as coisas eu sempre trago vídeo aqui pro canal Ainda mais agora que eu tô postando vídeos diferentes né E se você também é um cara que gosta de diversos jogos, de outros conteúdos Eu convido você a ficar porque mano, vai ter coisa muito boa aqui Principalmente agora que a gente pegou o level máximo né Level máximo não, a gente tá level 50, o level máximo é level 55 Mas nesse game aqui, quando a gente pega level 50, a gente tem acesso ao late game Fala pra mim, você já conhece o NoPing? É o software que eu utilizo pra poder reduzir o ping de todos os meus jogos online World of Warcraft, Black Desert, Final Fantasy, Lost Ark e muitos outros São mais de 600 jogos que o software dá suporte Acesse o link na descrição Só que o que acontece, né Aqui ó, já teria, por exemplo, eu poderia fazer uns eventinhos Só que eu não tenho acesso a esse mapa aqui ainda Eu não cheguei nele, tá ligado? Essa ilha aqui ó Tem que ver onde que eu tô Ah, eu tô aqui em cima ó Eu teria que vir aqui dar uma volta no barquinho por baixo E vir nessa ilha aqui pra poder fazer esse evento Só que esse evento já começou Ah, ele vai aparecer em 5 minutos mano E esse evento dá Não fala quanto que vai dar de gold Será que vale a pena a gente ir lá, mano? Pô, eu acabei de chegar Vamos fazer, vamos fazer esse evento, vai Da hora, mano Tá eu e o cara postando meio que corrida aqui, tá ligado? Não corrida, mas eu acho que ele tá indo pro mesmo evento que eu tô indo Nossa, tem um cara vindo uma milhão atrás de mim Todo mundo correndo pra poder fazer o evento, é isso Eu vou ser o último a chegar Não, o cara enroscou Cara, olha o barco desse maluco, como é que é rápido, cara Legal, legal, legal que o jogo direciona a gente Olha o tanto de barco chegando pra fazer esse Nossa, mano Já tô me sentindo Meu amigo, prepare From the waters of the eternal Ah, já pode entrar na ilha Boa, boa, boa Liberou o evento, quem tá aqui pode entrar na ilha Rapaziada Que da hora, mano Olha O que é isso Dancing Será que teremos mobs? Os caras tão dando uma andada aqui O que é isso Eu não tenho liber... Ó, lá embaixo tem uns trem, tem uns crocodilo Eu não consigo Ativar essa mesa aqui O recomendado pra gente tá aqui era 250 A gente tá 275, né Graças a esse equipamento que a gente pegou Ó, me colocaram num grupo aqui Najada Me invitou pra um grupo E o grupo tá com Ah, aqui, ó Ah, que legal, eu nunca entrei num grupo, cara Aparece o símbolozinho 1, 2, 3 Foi de debanda Meu time foi pro lado de lá Oh, shit Calma, time Nossa, já começa o pau quebrado Ah, agora os caras tão mexendo no... Nos canhões O que que é isso aqui? Vamos... Apareceu pra mexer, a gente vai mexendo Pegamos uma espada Jig Acho que é pra gente utilizar aqui, será? Ah, é tipo o arpão pra gente colocar no canhão e disparar É isso É isso, é isso 22% Tá vendo, a gente precisa pegar munição Vim e disparar ali Vou pegar mais Não sei quantas são possíveis pegar Eu já tava esperando que a gente ia entrar lá no meio E já rebentar os bichos na porrada, véi Aqui tem uns... Ah, tem uns... Tem uns mobzinhos aqui já Tem uns mobzinhos pra gente moer Vou usar esse canhão que tava aqui atrás mesmo 43% 43% Eu acho que conforme for... Oh, não tem canhão mais Conforme for... Mano, eu vou pegando arpão Aí, o cara liberou um Não, não liberou nada Libera aí, jovem Isso Libera pro pai Tem nove vidas Os crocodilo Pô, doze vidas Depende do crocodilo, né Que a gente tá... Teve uma missão durante a campanha que a gente fez Vocês que tão jogando Provavelmente vão... Tá ligados também É que vem uns... Uns golems gigantescos na nossa direção E a gente tem que utilizar É... Uns canhões Tipo esse aqui pra poder bater Aí, acabou 91% Nice O cara vai pegar meu canhão Não Eu acho que é... Vai, mano Se eu não acabo não Deixa eu utilizar Boa, boa, boa Boa Caralho, o cara tem uma bazucona, mano GG Confirme Confirme Acabou o evento Não é possível Ah não Agora a gente desce lá E pega Os espólios Uma... Uma caixa secreta Caralho Tem um... Duas caixas secretas Que a gente pegou aqui Pretty good Aí a galera terminou o evento Eles já pegam... Vamos abrir as caixas pra ver Ah, é só moeda? Que bosta de evento, mano Bora, mano E qual que é o objetivo daqui então, né? Voltando agora ao objetivo principal do vídeo Liberou o PVP Mas eu ainda não cheguei Diz a lenda que a cidade principal Desse... Desse continente aqui Ele tem o lugar pra gente joinar o PVP Que é tipo uma areninha Que fica no mapa, né? Que a gente tem que ir lá perto Aqui pra você joinar as coisas Joinar a raid Joinar... Como chama? Void, né? Eu acho que as raids aqui chamam void Ou as dungeons Ou são void, não sei Alguma coisa assim Do late game A gente precisa ir na cidade Ir no NPC Ou ir na construção E joinar Então a gente vai liberar isso agora Pra poder nos próximos vídeos Fazer um PVP, né? Como eu disse pra vocês Em muitas ocasiões já O PVP desse game aqui É muito legal, velho Porque é como se fosse uma arena enorme E aí a gente faz 3x3, tá ligado? Eu acho que tem x1 2x2 Então aí dá pra fazer ranqueado E isso vai ser muito louco Mas enquanto eu não chego nessa parte A gente vai prosseguir na gameplay aqui Vocês vão vendo o game, né? Queria mostrar minha armadura pra vocês E aparentemente tá entrando um monte de... E é legal que as histórias Conforme vai chegando mais no late game Elas vão ficando mais interessantes ainda Olha, minha armadura ficou bonita, cara Tipo, agora eu tô um paladino encorpado, tá ligado? E vocês vão ver que dependendo da skill que eu utilizo Quando eu utilizo a habilidade A armadura brilha junto, cara A gente vai numa missão de resgate aqui na cidade Vamos... Vamos fazer na história Porque também é daorinha Nossa Ficou... Nossa senhora, mas já tem... Caralho, eu acho que é a primeira vez que eu vejo zumbis aqui no... No game Durante toda a história que eu fiz até agora Bom, vamos só sumô na one Isso aqui não precisa, tá ligado? Se você estiver fazendo missão Tenta ir direto no que tá marcando no minimapa Porque muitas vezes não precisa você ficar parando Pra matar todos os bichos que você vê na sua frente Isso aí é perda de tempo Né? Você não vai pegar XP a mais por matar esses bichos A não ser que o bicho faça a parte da quest Aí você tem que matar Mas caso ele não faça a parte da quest Só vai embora Aqui, ó Ah, eu vou fazer uma graça pra ajudar esses NPC aqui Beleza Só pra os NPC virem junto Mas eu acho que quando eu chegar ali na frente Vai dar certo Cara, que da hora essa missão, mano Xulo louco missão assim, cara Puts Puxar um anjão aqui Chegamos aqui pra ajudar essa mina Muito obrigado, bem na hora É necessário pra salvar o resto de não sei o que Esquipou sozinho Aí, ó O pessoal da cidade tá precisando de um help mesmo Ô moça, você tem um arco? Vambora, ajuda aí, nós Caralho, o que que é isso aqui, mano? Eu vou dar soak Tá vendo? Aqui a gente é obrigado a matar os mobs Porque aqui, né Eles fazem parte da quest A gente vai abrir mais um portão E a gente tá indo Sentir a cidade E, mano É legal essas missões Porque eu acho que a gente vai liberando Eles colocam a cidade principal na história É como se você tivesse chegado Salvo ela Salva... Salvo... Eu salvei A cidade foi salva Vocês... Ah, eu acho que é salvo, né? Como se a gente tivesse salvo ela Não é salvado É salvo Aqui mais uma... Ó, 9% Tá ligado? Aqui Quer dizer que a gente tem que matar essa galerinha Vamos puxar nesse escudo aqui, ó Castar uma habilidade no chão Que dá... Mano, é hitkill Essa habilidade aqui Ela demora uma semana e meia Pra ela ser castada Mas dá um hitkill que GG Agora aqui a gente vai pra lá Quebra barreira E uma coisa que é legal Nesse game aqui também, velho Conforme a build que você vai montando Cara, dá pra fazer muita coisa Porque além de você escolher habilidades diferentes Você ainda pode escolher O nível da habilidade E quanto mais forte a habilidade Mais ela vai Ficando... Ela fica diferente Ela fica com efeitos diferentes, sabe? Às vezes ela fica mais curta Casta mais rápido Por exemplo Esse anjo aqui Ele é um efeito bônus Da habilidade no level 10 Nossa senhora É o Nemesis? Se ela não tiver no level 10 Ela não teria esse efeito bônus Essa aqui, se eu não me engano Coloquei no 10 também Coitado do bicho Só isso Não posso pegar minha montaria Deixa eu ver se tem mais algum... Ué? Ué? A gente não matou o maguinho Certeza que era isso, cara Complete Complete Tá vendo? Quando eu rodei Ficou uns bagulho dourado na minha armadura Acho que vocês não viram Qualquer coisa Eu volto o vídeo um pouquinho Só pra vocês verem Como é que a habilidade Ela faz diferença No set, cara Isso eu achei muito louco, irmão Mano, eu tô me sentindo Um guerreiro da luz aqui já Vamos Limpar essa galera Não, esse aqui é criança Não bate nas crianças, não Ai, tem um doguinho ali, mano Tadinho Salva o doguinho Tem uns caranguejos Por meio da invasão zumbi, né? Vai entender Tem uns caranguejos Passar no fogo Não tomo dano Liberar a porta Nossa, tinha uma mina ali Embaixo dos escombros Beleza Vai vir na leva E o cenário é bem caprichadinho, cara Uma das coisas que me faz jogar esse jogo aqui Que eu gostei bastante É que cada coisa Cada lugar que você tá É totalmente diferente É caprichado, sabe? Eu achei muito doido Galera, pra quem não sabe como jogar Lost Ark Eu vou deixar um card aqui no cantinho, tá? Desde o começo do vídeo O card tá ali já Na descrição também Eu deixo o passo a passo De como você instala o jogo E tudo certinho, né? Se você quiser Falar Ah, mas tem que pagar VPN e tal Pelo link da descrição Do Noping também Você consegue 7 dias grátis, meu querido E aí se você ver Que você vai querer jogar Vai querer continuar no joguinho Gostou do game Aí utilizando o cupom Hooligans Você tem 20% de desconto E aí você vai pagar Bem mais barato Pela mensalidade Show? Então, fica a dica E agora a gente vai matar Um dragãozão boladíssimo Caralho, ele já me deu um dano Ainda bem que eu gastei meu Ó, ficou branquinho Meu 7, viu? Ah, mano Você não voa Você não voa, não Vou puxar meu escudo Vou sair um pouco de perto Essa habilidade aqui Eu consigo castar um pouco de longe Então Tá vendo? Consegui dar um dano Considerável nele Caralho, chegou alguém ali Chegou um paladino Mais embolado que eu Ele tem escudo, velho Ah, não é um paladino não Esse aqui é outra classe Isso aqui é aquela classe Que arma puxa os caras Você deveria ter morrido Naquele dia Chaos Esse mundo me escolheu Como você pode viver Har-Heart Har-Heart É quase o Reinhart Fecha isso A batalha dos 100 anos Tá calma Eu preciso de algo mais Eu preciso de um pouco mais Eu sei, eu acho que ele quer mais poder Cara, o seu 7 é Bolado, hein, velho Olha que É um maluco Eu não gostei do Krakatoo Aqui na cabeça dele Mas Mesmo assim, tá Vamos acompanhar O meninão O Lar-Heart Olha, mano A Tipo, a dragona dele A capa, né Massa, velho Massa demais Dá conta Fala, rapaziada Tudo certo aí? Nossa, vou falar com o cara Que tá meio com a penga aqui A galera tá meio prejudicada Da batalha Mas chegamos Chegamos para ajudar Beleza Fala com o cavaleiro Cavaleiro branco De armadura branca GG Isso Continuamos Continuamos rumo à cidade Cara, eu acho que Até o final desse vídeo aqui A gente vai chegar na cidade principal Crona Harbor Bom, aqui a gente já pega Um ponto Esse ponto de teleporte Que eu deveria ter pego Antes de ir lá fazer o evento Mas N.A. Rulli, né Tendo evento Tindy FMAT de PVP, cara Só que eu não consigo Joinar ainda Me recomendaram Não fazer mais As missões Secundárias Como eu já tô Level 50 E tipo, agora O que vai milpar São outros eventos Outras coisas Então a galera falou assim Rulli, não precisa mais Fazer missão secundária Você faz as missões roxas E as missões azuis Né? E obviamente A missão da arca Que você tem que Eu consegui pegar Três partes da arca Até agora A gente vai continuar Fazendo as histórias Pra poder pegar As sete partes da arca Né? Por isso que é bom Você escolher o seu personagem E ir fazendo as coisas Com ele Porque mesmo depois Que você chega no level 50 Você começa a fazer Os conteúdos late game Você começa a brincar Você ainda vai ter Muita história pela frente E isso é uma coisa Legal do game também Porque ele Tipo, a história não é Simplesmente Ah, chega no level 50 Acabou Agora você vai ficar Fazendo fendas aqui Vai ficar fazendo Masmorras Pra poder pegar gear Não Tem bastante combate De action Tem bastante coisa Pra fazer Mas você Vai ser obrigado A fazer um pouco mais Da história Pra poder ver Como que você vai Liberar as arcas Né? Pegar Eu não sei Eu tô falando isso Pra vocês Mas eu não sei Se até o momento Que o servidor russo Tá Ele vai Vai chegar a pegar Todas as partes da arca Né? Não sei Às vezes precisa De próximas expansões Próximos Próximos updates Pra poder liberar isso Não sei Se você já jogou Você já tá no late game Você sabe Deixa aí nos comentários Se a gente chega a pegar Todas as partes da arca Ou não Tá? Uma coisa que eu tenho Que falar pra vocês também O servidor O servidor não O... A gente joga no servidor russo Mas ele tá pra vir aqui Pro Brasil Brasil não Pro NA né North America A gente diz Brasil Porque vem pro ocidente Pro ocidente E aí Vindo pro ocidente A gente vai poder jogar Com contas É... Tipo Como se fosse nossa Né? A gente não vai precisar Usar VPN Pra acessar um servidor russo Eu acho que mesmo assim Vai ser útil utilizar o VPN Por quê? Por o servidor não ser no Brasil O MS Ainda vai ser Mais que 150 Então O VPN Vai ajudar a gente Mas ele vai deixar De ser obrigatório Né? Acredito que Acredito que com essa vinda Ele vai deixar De ser obrigatório Mas aqui O que eu queria falar A respeito disso É que o jogo Já está pra ser lançado Né? Já tá na mão da Amazon Já tá tendo beta Os caras já estão fazendo testes Só que não tem data Ah, a gente chegou na cidade Manos Chegamos na cidade Chegamos Já está tudo certinho Chegamos Olha a festa E é... Agora a gente só tem que esperar Então Tá na mão da Amazon aí Vamos ver o que vai acontecer Isso aqui é um bagulho da hora Que a gente salva Como se fosse um ponto de retorno Sabe? Olha lá ali New return point Aí a gente aperta F2 E retorna pra cidade Que a gente deixou Esse retorno e point salvo E essa aqui Eu acho que vai ser Minha cidade principal A partir de agora Vamos ali pegar O ponto de coisa E o que eu tava falando E a gente já vai ali No bagulho do PVP Pra ver se a gente consegue Joinar Olha que lindo, mano Que game bonito, cara Na moral E vocês veem que aqui A gente começa a ver Muito mais players, né? Pô, preciso falar Com seu chefe, meu parceiro Deixa eu... Deixa eu passar aí Caralho Mais um passo E você vai se arrepender Aí já chegou Uma mulher aqui Pra poder perguntar O que eu queria Vamos esquipar, mano Beleza Ali é a missão Mas vamos dar um pulinho Ali no trem do PVP Só pra ver se a gente consegue Joinar, mano Essa areninha aqui, ó A gente já conseguiu Ah, e tem Essas bandeirinhas aqui, ó São as raids Então eu tenho que evoluir Um pouco mais Na história Pra poder liberar Provavelmente o PVP Também não vou conseguir Joinar Infelizmente Eu vou ter que avançar Mais na história Pra poder liberar Isso aqui Mas Mesmo que eu não faça Em vídeo Nos próximos Tá vendo aqui, ó Deathmatch Match Oh Team Deathmatch Oh yeah, guys Vamos fazer o nosso primeiro PVP Pra fazer um teste Average kills In the last five games 3.0 A galera que tá O meu time Ele é composto por Eu não sei Esse aqui é um Demonic Eu de Paladino Nossa, mano Primeira partida PVP Da gente no Lost Ark Meus manos Vamos ver se a gente vai ganhar Ou vai passar a fome Porra Difícil demais Meu Deus Nossa Vamos passar a fome Porque os caras Tem um Berserker Aqui, Paladino Ela é Demonic Eu acho, né Olha lá Ranked Battle Master Cadê meu time? Battle Master Holy Knight E Hawkeye O deles é Hawkeye Blader E Berserker Vou dar escudo Pra minha galera Mano Ai, habilidade de escudo Não tem Ah não Já deu Já deu Não tô batendo em ninguém Mano, só fico no chão Caralho Estudando de novo Meu Deus Ai, me puxou Dá muito dano Essa habilidade Ai, fude base Caralho, velho Não consigo fazer nada Meu irmão Cara, ele só fica dando Knock up Knock back Knock 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 On Heaven's Door Tentar ajudar meu amigo ali Não posso usar a habilidade Por quê? Nossa habilidade à toa Nice Até morremos dois E esse PVP aqui Basicamente Caralho, velho Os caras É muito knock up, mano Olha lá, ó Eu não consigo usar Minha skill Não consigo Não consigo, mano Skill de cast muito longo Não tem como Deu uns hits no cara ali Espera espaço pra correr Tô congelado É o... Foda-se É, mano Caralho Meu time tá passando A fome, irmão Meu Deus Porra, eu achando Que a gente ia estrear Não matamos ninguém ainda Do time dos caras, velho Porra, paladininho Achei que se eu fosse Mais ponta firme no PVP, hein Os caras pulam, velho Que porra é essa? Que isso? Matei alguém Matei alguém Alguém morreu Eu preciso de mais habilidade De movimentação Meu char tá muito parado Eu tô caindo muito Nos caras Mata esse maluco Olha o Berserk É lógico que eles não vão me deixar castar, né? Vai time, vai Botei um escudinho pra nós aí Caralho, velho Eu me sinto muito parado, mano Eu sou uma batata Os caras jogam no key up toda hora Como é que eu vou Sobreviver? Oi Não tem como, mano Meu paladino É o Deve ter Vamos ter que montar umas builds aí Diferenciada, cara Vou ter que pegar umas builds na net Pra PVP Porque Rapaz Ó Vou dar um Vou usar minha habilidade especial Se eu conseguir, né? Porque eu tomei o Execute Ah, mano Não consigo dar escudo pra ninguém Eu não saio do ar Porra! Mano, eu não saio do ar Eu não saio do ar Eu não saio da porra do ar, velho Vá pro inferno Porra! Caralho, mano Caralho Eu já vi que eu vou passar um estresse da porra Nisso aqui, mano É, legal Não acerto as habilidades Meu boneco é uma É, não tem como Não tem como É cash Tem que castar nessa porra E os bichos jogam a gente pro ar Olha isso, mano Tem que matar os caras que tão low life, mano Tem dois caras low life no time deles Sai de mim, Berserka, inferno Por que que você dá esse dano? Porra! Difícil demais Meu Deus Ah, o cara ainda tem um jeitinho ainda Depois do PVP Mas, mano, o vídeo vai ficando por aqui Obrigado a todo mundo que assistiu Tamo junto demais Esse vídeo aqui a gente conseguiu mostrar Diversos aspectos Vou fazer mais vídeo de PVP Vou ajeitar minha build Pra gente poder aprender certinho Mas vocês puderam ter uma noção De como que é o PVP Vocês viram o evento Viram um pouco de quest E um pouco de... PVP, mano Esse vídeo aqui tá muito completo Muito top Quanto que eu dei de dano? Nada, né? Rully 149k de dano, velho Os caras deram 233, 311 Olha esse cara, mano Como é que bateu? Ai, é um flux Por que quando ele tá ranked? Ah, é o ranked que ele já tem, né? G10 Nós vamos ter que aprender a respeito disso Beleza? Um beijo E a gente se vê no próximo vídeo Tamo junto, guys Nois